Neste vídeo, quero tentar descobrir a amplitude do ângulo D. Vamos tentar descobrir a amplitude do ângulo D. E, como sempre, parem o vídeo, tentem resolver o exercício sozinhos. Vou dar-vos uma pequena pista. Vão ter de ver qual é a relação de um ângulo inscrito com a amplitude do arco que lhe corresponde, ou seja, o arco que o ângulo inscrito intercepta. Tenham isso em conta. Bom, vamos lá debruçar-nos um pouco sobre isto. Vejamos, o que é que sabemos? O ângulo D intercepta um arco. Interceta este arco bastante grande. Interceta este arco bastante grande, que vou sublinhar a cor de rosa. O ângulo D intercepta este arco. Não sabemos a amplitude do arco, pelo menos por enquanto. Se soubéssemos a amplitude do arco, que estou a sublinhar, a amplitude do ângulo D seria metade disso, porque a amplitude de um ângulo inscrito é metade da amplitude do arco que intercepta. Nós já vimos isso inúmeras vezes. Então, se soubéssemos a amplitude deste arco, conseguiríamos determinar a amplitude do ângulo D. Mas não sabemos. Não sabemos a amplitude deste arco, mas sabemos a amplitude de outro. Sabemos a amplitude do arco que completa o círculo. E poderão perguntar, mas como é que sabemos, se não tem nenhuma indicação? Podemos dizer que sabemos a amplitude deste arco, que sublinhei a azul esverdeado, porque conhecemos a amplitude do ângulo inscrito que o intercepta. Sabemos que se trata de um ângulo de 45 graus. Se este ângulo é de 45 graus, então este arco mede 90 graus. A amplitude deste arco é 90 graus. Aliás, vou antes escrever assim. A amplitude do arco WL é igual a 90 graus. É o dobro da amplitude do ângulo inscrito que o intercepta. E qual é que é a utilidade disto? Bom, a circunferência completa mede 360 graus. Então, este arco destacado a cor de rosa, aquele que nos interessa, porque nos permite determinar a amplitude do ângulo D, a soma deste arco cor de rosa. E o arco WL é 360 graus. Então, deixem-me escrever isso. A amplitude, a amplitude do arco. E deixem cá ver, estamos a falar do arco maior, portanto, L, I, W, a amplitude do arco L, I, W, mais a amplitude do arco WL, mais a amplitude do arco WL, será igual a 360 graus. Já sabemos que isto é 90 graus. Se subtrairmos 90 graus a ambos os lados, dá que a amplitude deste arco grande, a amplitude do arco L, I, W, é igual a 270 graus. Dei a volta toda à circunferência, subtraí estes 90 graus, e fiquei com 270 graus. Então, deixem-me escrever isso. A amplitude deste arco, destacado a cor de rosa, é 270 graus. Agora, já podemos determinar a amplitude do ângulo D. É um ângulo inscrito que intercepta o arco, portanto, a sua amplitude será metade da amplitude do arco. Metade de 270 é 135 graus. E já está, 135 graus. Agora, talvez tenham reparado num pormenor interessante. A soma de 135 graus e 45 graus é 180 graus. Parece que, pelo menos neste caso, estes ângulos, os ângulos opostos deste quadrilátero inscrito, parecem ser suplementares. Mas será que é sempre assim? Será que são sempre suplementares? Se tivermos um quadrilátero qualquer, inscrito num círculo, ou seja, todos os vértices do quadrilátero estão sobre a circunferência. Se isso acontecer, será que os ângulos opostos do quadrilátero são sempre suplementares? Será que a sua soma será sempre 180 graus? E desafio-vos. Desafio-vos a pensarem nisso. E, se puderem, aprovarem-no. A prova não foge muito do que acabámos de fazer. Para provarem, só teriam de usar números mais genéricos. Em vez de dizermos que isto é 45 graus, chamar-lhe-lhe x e depois teríamos de provar que este ângulo teria de ser 180 menos x. Desafio-vos. Desafio-vos a fazerem isso sozinhos. Mas eu também vou fazer o vídeo. E assim poderão ver se tivemos o mesmo raciocínio.